Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode ser quente que eu estou perdendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode ser quente que eu estou perdendo Pode tirar seu time de canto, o meu coração é do tamanho de um trem Se quais a você eu apanhei mais de cem, pode ser quente que eu estou perdendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode ser quente que eu estou perdendo Pode tirar seu time de canto, o meu coração é do tamanho de um trem Se quais a você eu apanhei mais de cem, pode ser quente que eu estou perdendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode ser quente que eu estou perdendo Pode ser quente, pode ser quente, pode ser quente que eu estou perdendo Pode ser quente, quente que eu estou perdendo Legenda por Sônia Ruberti